Música Que telinha é essa, mamuzinho? Fala pra titia O que que é isso na sua mão? Hein? Fala meu amichinho gostoso, fala Que telinha é essa? É porque você tá segurando uma coisa que não pode, né? O que é isso? Ele não dá uma palavra Fala mamuzinho, o que foi? O que que tá passando na sua cabecinha? Conta pra titia, conta Conta pra titia Pepeta A baqueta E de quem que é? Do Taê Não é do Taê, lembra de quem que é? É de Tocabá Tocabá, mas não é dele, do Titio Aê, é da I? Da Igreja Não, da Igreja Lembra? Da Igreja? É da Igreja É da Igreja, meu amuzinho Essa aí não pode Mas a titia vai comprar uma baqueta pra você Uma baqueta nova, pode ser? Não Por quê? É da Igreja Que nova Odeu Eu? Dei Sim Eu não Não? É, mas não é do Titio Aê Essa baqueta é da Igreja O que foi, meu amuzinho? É o que? Essa baqueta é nova, tu quer levar pra casa? Pra quê? Não, amuzinho Essa baqueta é da Igreja Não é do Titio Aê Não pode levar Senão tu vai quebrar É, a do Titio Aê que é boa Ela tá lá na sua casa já Que você tá com ela Não, amuzinho Essa é ruim? Não, amuzinho Esse é o meu amuzinho Esse aí não é seu, meu amuzinho De quem é essa baqueta? Não, é o meu amuzinho Essa é a da Igreja Tu quer trocar com ele? Sim Tu dá uma tua pra ele e ele te dá essa? Sim É isso? Nada do Amuzinho, não pode Porque não é do Titio Aê É da Igreja Não, eu vou mudar Ah, tu quer mudar de baqueta Sim Olá pessoal Hoje nós vamos abrir o cofrinho do Levi Ele tá guardando dinheiro já faz uns 5, 6 meses E hoje ele quer comprar uma O que você quer? Baqueta Uma baqueta Então ele vai comprar uma baqueta com o dinheiro que tem aqui Só que a gente não sabe se vai dar pra procurar Né, Levi? Quanto você acha que tem aqui? Dois Dois o quê? Dois quinto reais Vamos abrir, Levi? Sim Vamos abrir? Vamos Então tinha 14 reais no cofrinho do Levi Eu achei que tivéssemos 20 Copinho falido Achei que tivéssemos 20, 30 reais Mas tinha 14 reais Eu achei que tivesse 5 reais A gente só dá moeda de 5 centavos e de 10 centavos Tinha poucas de 1 real e 50 centavos Detalhe, plano detalhe Quando vai perder a moeda, Levi, senão não dá pra comprar aqui Se tu perder, não dá pra comprar, Levi Onde você vai agora? Ah, vai perder Vai comprar a baqueta? Ah, uma mulher é uma baqueta que eu tenho 2 reais Aí é 10 reais Você vai ganhar 2 reais Ah, é 2 reais a baqueta? É 2 reais a baqueta É 2 reais a baqueta Marqueta! Você quer uma baqueta diferente? Essas aí, tem que gostar de bolinha Quanto é uma dessa? Tem azul, vermelho, põe-põe Põe-põe? Põe-põe? Que cor? Azul É menino É menino Tu vai levar pra casa uma baqueta de põe-põe? Esse põe-põe na memória é a mesma coisa? Ruth, deixa eu falar O que que tu quer, Ruth? O que que tu quer, Ruth? Opa, obrigado Não derruba Não derruba Não derruba É que o tio dele apareceu com uma baqueta nova em casa ontem Aí ele queria porque queria a baqueta do tio Então vamos quebrar teu coprinho e comprar uma nova Minha aus Isso já tá na verde, não tem que querer azul não. O burro? O cabelo chimbal? O cabelo chimbal. Ela lá, mas aquela lá não pode. O cabelo chimbal. O cabelo chimbal. Pronto? Tá bom. O cabelo chimbal. O cabelo chimbal. Isso aí é um pompom. É para ar? Não, Levi. É para ar de OPD. Isso aí é para não fazer barulho. É assim? É. 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 É.